O horário brasileiro de verão começará no próximo domingo, quando os relógios deverão ser adiantados em uma hora nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Parece pouco, mas essa mudança afeta o ritmo de muita gente. Por isso, uns gostam, mas outros sentem dificuldades para se adaptar, principalmente nos primeiros dias. Com o horário de verão, temos a sensação que o dia fica mais longo, mas também que temos que acordar mais cedo. Muitos adoram. Gosto, eu gosto. Parece que o tempo fica mais bonito, parece que a natureza fica mais alegre e a gente aproveita um pouquinho mais a luz do dia. Para nós, para o sul, é melhor porque até tu tem mais horário para aproveitar depois do teu expediente e tudo mais, para tu poder aproveitar o final do dia, né, digamos. Mas tem a turma que demora para se adaptar. É um horário que tu deita muito tarde e levanta muito cedo e a gente já levanta meio cansado e não gosta mesmo. Tem até a se acostumar que o dia fica muito longo também, eu acho, então, mas no início é um pouco mais complicado, mas depois a gente acaba aproveitando mais. Segundo os especialistas, o organismo sente sim essa diferença de apenas uma hora, mas a tendência é se adaptar logo no primeiro final de semana. Quem vai ter dificuldades de adaptação são as pessoas que ou acordam muito cedo ou que dormem muito tarde. Geraldo Riso, neurologista e médico do sono, explica que mesmo quem tem esses hábitos extremos acaba se adaptando. Só leva um pouco mais de tempo. Mas, segundo ele, não vale usar o novo horário para trabalhar uma hora a mais, nem para esticar a happy hour. Para que a adaptação aconteça mais rapidamente, ele orienta. Observar o horário do relógio, ou seja, se elas costumavam ir para a cama por volta de 11 horas da noite, continuem indo para a cama por volta de 11 horas da noite. E se acordavam às seis, idem. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, para ajudar isso, se recomenda que nesses primeiros dias elas durmam com a veneziana, com a persiana aberta, para que entre luz. Isso ajuda a fixar o ritmo. É muito importante. Sempre lembrando que o objetivo do horário de verão não é mudar a rotina das pessoas, mas sim economizar energia elétrica. Há um deslocamento entre todo aquele consumo do pessoal quando chega de casa, quando retorna do trabalho. Esse consumo, ele normalmente coincide junto com a entrada e a ligação da eliminação pública. Então, isso faz com que a demanda naquele horário seja bastante elevada. Com o deslocamento do horário de verão, há uma defasagem entre essa eliminação pública e aquele consumo que o pessoal faz no dia a dia. Fazendo com que haja uma redução daquela demanda máxima que existe na ponta do sistema interligado. A CE estima que nos 126 dias de horário de verão, a economia de energia seja de 0,5% ao dia. No horário de pico, representa quase 5%. O equivalente ao consumo de uma cidade de 40 mil habitantes durante o mesmo período. No horário de pico, representa quase 5 mil habitantes durante o mesmo período.